Eu dou fuga na minha mãe pra fuder com esse bandido Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido Me macheta, seu trago é safado, tá de glock, vem fuder comigo Me macheta, seu trago é safado, tá de glock, vem fuder comigo Eu dou fuga na minha mãe pra fuder com esse bandido Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido Putaria que é, não sei se é magia ou se é fetiche Vai, maceta vai, corporeliza Sanches Vai, maceta vai, dá um Tzão do caralho Vai, maceta vai, vou de fato na piroca Vai, maceta vai, dá um Tzão do caralho Vai, maceta vai, vou de fato na piroca A novinha da pista só tá falando de nós Que nós faz gostoso, tá rendendo pra nós Eu dou fuga na minha mãe pra fuder com esse bandido Nós, nós que é vida louca, nós que é do crime Nós que pega por lado, do céu é o limite Mas elas não tão mentindo, tão dando papo real Eu pulo, eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido Me maceta, seu tralha safado, tá de glock, vem fuder comigo Me maceta, seu tralha safado, tá de glock, vem fuder comigo Vai ter baile no campo e já explana pra todo mundo Ela esbrota no serrão pra esquecer de tudo Eu dou fuga na minha mãe Ela ficou safada, vai embora da igreja Eu dou fuga na minha mãe pra fuder com esse bandido Eu pulo até a janela pra fuder com esse bandido Putaria, vai Não sei se é magia ou se é fetiche Vai maceta, vai Corporeliza Sanches, vai maceta, vai Dá um Tzão do caralho Vai maceta, vai Vou de quatro na pirão Vai maceta, vai Dá um Tzão do caralho Vai maceta, vai Vou de quatro na pirão Vai maceta, vai Vou de quatro na pirão Manda pra elas assim ó Fala pra eles assim ó G G G G W S Vai joar de ouvir falar esse nome Gordão do PC G 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 Desses boys on que não sabe nem onde é o clitóris Tranquilinho no QG de boi, janela fechada, clima chuvoso E adivinha que tá vindo de novo Fiz ela goza trem bem Ela tá camada no vagabundo, porque eu fiz que ninguém fez Ela quer transar o mês inteiro, de dezembro até janeiro Cende a piroca lá dentro, seja bem vindo ao puteiro Trava a piroca lá dentro, joga pro seu maconheiro Ela é a culpada de eu gastar todo o meu décimo terceiro Cende a piroca lá dentro, seja bem vindo ao puteiro Trava a piroca lá dentro, joga pro seu maconheiro Ela é a culpada de eu gastar todo o meu décimo terceiro Rodeio o Radin na frequência, a lacoste de bandido A Glock de 30 chumbe, o cabelo descolorido Mizuno no pé, novo modelo, Soraya mais cheio de mulher Querendo um dia na minha cama, vai tá pro cordão Chapando garrafa de bucana, tá pro WS Muito louca de marihuana, tá pro LG Chapando garrafa de bucana, tá pro TH Muito louca de marihuana Essa mina é foda, que bagulho doido Ela sobe o morro pra foder com o criminoso Ela fuma planta, ela fica excitada Ela fica molhada, doida pra entrar na vara Toma safada, toma sua danada O gordão do PC que vai te dar uma pedrada Toma sua danada, toma sua safada O gordão do PC que vai te dar uma pedrada Na hora do Vuk Vuk, ela vem falar que te ama Cala a boca piranha, toma, toma a boca Cachorri, toma, cala a boca piranha Toma pra tu aprender não falar mais que ama Toma a boca piranha, toma, toma a boca Cachorri, toma, 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 toma Toma pra tu aprender não falar mais que ama Me atura, me atura, me atura, me atura Camisa 10 das piranha e terror das vi-ó Me atura, me atura, me atura, me atura Camisa 10 das piranha e terror das vi-ó Foram 365 dias lançando putaria em BH Toma safada, DJ guardando o PCWS da igrejinha LG do SF Os cara mais capacitado quando o assunto é sexo, porra Ela gostou do meu estilo, vagabundo nato Deslocada na cintura, cabelo lourado Seu da trapa do serrão, crime organizado As melha de BH, o pai tá no contato Sabadão, tem bailão, tem bailão, já tá trajado Cabelo tá na regra, reflexo alinhado Sabadão, tem bailão, tem bailão, já tá trajado Cabelo tá na regra, reflexo alinhado Olha como ela joga, olha como ela joga Ela só quer se envolver com os faixa-preta de merda Olha como ela joga, olha como ela joga Ela só quer se envolver com os faixa-preta de merda Tô cansado desse papo, toda vez a mesma coisa Bandido pra caralho, pra ficar marcando troca Mete marcha doida, pode ligar nas putas Vai rolar um fode, fode e depois ela mete o pé agora Vou viver assim pra ficar Fudendo perdes, pode passar Só endereço do setor dentro da favela Só brotar bebê, só brotar bebê Toma bala fuma, eskan que ainda roça na pp Tome bala fuma, eskan, que ainda roça na pp Grita o nome do putão, LG, LG, que pode ter o bucetão, LG, LG Vai joar de ouvir falar esse nome, Gordão do PC Isso é o DJ Gordão do PC Manda pra elas assim ó, fala pra eles assim ó DJ, WS, da igrejinha Quando o PH chega nós no YouTube fudeu Gordão do PC